Oi. Olha, eu não sou desses que ficam me imitando na vida dos outros, tá? Mas às vezes eu tenho que falar, tenho que aprender os olhos de certa pessoa, mas de certa amiga, as minhas, que elas não têm uma noção. Terminou? Ok. Cada um pro seu canto. Ah, quero mandar uma indireta no Face. Uma indireta, entendeu? Que não seja nem tão direta assim. Beleza. Não que você tá sofrendo, mas porque você tá, talvez, um ódio. Acho legal de se falar. Um ódio, um sentimento recíproco. Agora você querer falar de que tá com o outro, de que tá conversando com o outro, só que a gente sabe que você não tá, tá bom? Que você é um pouquinho... Você tá lá se divertindo, que você já está... Numa semana que terminou, que você já está se apaixonando por outra pessoa, eu acho isso um pouquinho de exagero. Ela vai pro além do ridículo, ela não tem senso, é até compreensível de você mandar uma indireta. Agora você querer ficar toda hora, e o que é que não é todos os dias, uma vez por dia, uma vez por dia. Não. É toda hora que você está com outra pessoa. Gente, a pessoa sabe, entendeu? Terminou seu relacionamento, um tá sofrendo. Nunca os dois estão tão bem. Então a pessoa que manda indireta, ela está sofrendo. E pior, o boy dela não vai lá curtir, não. Porra, a pessoa não tá curtindo, não te chamou no chat, não fez nada. Parei de seguir no Facebook, porque não dá mais. Tive que expor minha indignação, minha raiva, quanto a isso. Porque tá um pouquinho chato já, sabe? Então é isso. Beijo.